Vou passar a palavra, então, imediatamente à Verinha, né? A Vera, a professora Vera, que vai falar em nome do Nurem. Saúdo as autoridades da mesa, professora Eduardo Madanas, apresentando o nosso leitor. Professor Jorge Tate, coordenador de Centro de Inventos, e a todos os presentes. Fazendo uma analogia, como uma bela menina, que está debutando ao chegar aos 15 anos, o laboratório de estudos urbanos não precisa ser apresentado à sociedade, mas quero utilizar essa simbologia para mostrar a trajetória e o amadurecimento do labirinto. O ato de debutar é uma tradição antiga, mas nunca deixa de se renovar. Ela não deixa de se renovar e também amplia e resiste ao tempo. O debutar marca uma nova fase, novos horizontes e encontros. Aos que não tiveram a oportunidade de vivenciar o bairro de debutantes, vão situá-los. Às cada um de 15 anos ou mais, fazem suas estrelas nos salões da sociedade, apresentando pelas famílias. Uma noite para a menina ser a princesa, o ser que faz a menina. Uma noite cujo brilho pode durar a vida inteira. Hoje estamos brilhando esse brilho. O poeta Sérgio Antunes escreveu estes versos. Ver lutar é ver menina comigo, deixar vestir de chica, tirar do cabelo a vida, vestir, vestir encantado, de bairro, todo o que está, com as cores dos sonhos lindos. Ele, em seus olhinhos, sorrindo, vestir poesia e no sente, vestir poesia e sente, nos versos do coração da menina flor botão, não é mais uma cópia, pois a noite debutante transformou-se naquele instante flor menina em flor mulher. Pois bem, nossa menina, me perdoem os que não concordam com a condição feminina que estou abrigando ao lado do mundo, estou entre linguistas, tenho o senso que, mas sem utilizar o significado de um gênero, hoje, lá de busca, é uma flor mulher. Dito isso, quero oferecer a todos os funcionários, na figura do Garmar, Zabá, os mais antigos que começaram esse trabalho, uma flor. Aos professores do Labeurúco, também, aos pesquisadores, também uma flor. A simbologia da flor, como desabrochar, iniciando uma nova fase. quero não somente comemorar, mas também apresentar a todos a origem e a filiação do Labeurúco. Foi gestado no mundo e grito. Foi o soro do professor Pagos Bote, Eduardo Guimarães e Elio Urbano. Isso foi a essência que desabrochou em 1992. Iniciando com um projeto temático, que se agitou público no espaço urbano, que resultou na organização do laboratório. E todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, foi produzido justamente para tentar entender a condição urbana, a condição da cidade. depois, em novembro em dois, como eu disse, a condição do Labeurúco, em 94, dois anos depois, veio o Lamejó, onde eu também estou recebendo. Pois bem, o Laboratório de Estudos Urbanos é hoje um centro de referência sobre o desconhecimento da cidade, que é o espaço público ou privado, e as diferentes práticas urbanas, linguagem, discurso e o mundo digital. Esse encontro, hoje, dará visibilidade a todo o crescimento e desenvolvimento nesses 15 anos do Labeurúco, que, entre outras atividades, desenvolve, nas esferas do ensino, pesquisas pensais, atendendo perfeitamente às atribuições que foram confiadas. E hoje, com todo o seu amadurecimento, temos somente que agradecer o empenho de todos no fortalecimento e no papel de Labeurúco possui o cenário de conhecimento do mundo. Obrigada.